Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Disse o Senhor a Elias, vai e volta pelo teu caminho. Preste atenção nisso. O que está acontecendo aqui nos capítulos 18 e 19 do Primeiro Livro dos Reis? O capítulo 18 acontece aquele episódio de Elias e os profetas de Baal, a famosa história do fogo caindo no altar e etc. Por causa disso, Jezebel, a rainha, ordena uma caçada por todo Israel atrás do profeta Elias para lhe tirar a vida. Aí começa o capítulo 19. Elias vai para o deserto e ele tem uma série de experiências com Deus ali. Até que no versículo 9 do mesmo capítulo 19, Elias entra numa caverna e se esconde ali. Então Deus vem a ele e começa a lhe dizer, a lhe fazer algumas perguntas. E a primeira delas é, o que você está fazendo aí? O que fazes aqui, Elias? E depois de uma longa conversa com Deus, a ordem de Deus para Elias é, vai e volta pelo teu caminho. Traduzindo, vai e volta por onde você veio. Observe que coisa interessante. Nem sempre a ordem de Deus é avançar. Nem sempre a ordem é para marchar. Às vezes a ordem de Deus é retroceder. A ordem de Deus é voltar. Deus poderia muito bem ter dito para Elias, agora siga a viagem, agora daqui para frente, agora avance. Mas Deus diz para Elias o contrário. Deus diz, volta e volta pelo teu caminho. Traduzindo, volte por onde você veio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem medo de recomeços. Não. Deus não tem receio de recomeços. É, com Deus é assim. Antigo Testamento, Novo Testamento. Lei, graça. Criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. Eis que faço novos céus e nova terra. Capítulo 22. Com Deus é assim. Deus já abagaçou tudo, algumas vezes e começou de novo. Pois é, o dilúvio é um exemplo disso. Deus não tem medo de recomeços. Deus pode começar de novo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos filipenses capítulo 3. Eis, é impressionante o que Paulo diz nos versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E tem um versículo que eu gostaria de deixar para você refletir nele. É Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Jesus quem diz, Eis que faço novas todas as coisas. Então, minha gente, Deus não tem medo de recomeço não, amigão. Deus não tem medo de recomeçar. A ordem de Deus para Elias é volta pelo teu caminho. Volta pelo teu caminho é uma ordem de recomeço. Agora, preste atenção numa coisa. Eu fico aqui pensando. Como foi este caminho da ida? Porque Deus está dizendo para Elias, volta pelo teu caminho. Mas como foi o caminho da ida do profeta? Porque o caminho de ida define o caminho de volta. Vou repetir. O caminho de ida define o caminho de volta. Com quantas pessoas ele conviveu enquanto ia? Com quantas pessoas ele trombou pelo caminho? No seu caminho de ida até o sucesso que você almeja? Por quantas pessoas você passou? Quantas pessoas você feriu? Quantas te feriram? Será que o profeta foi grosso com alguém na caminhada? Será que ao passar por uma aldeia, por uma casa, ele foi gentil, educado? Preste atenção. O caminho de ida define o caminho de volta. O caminho de ida tem muita coisa a ser revelada, refletida no caminho de volta. Eu fico pensando, que caminho foi esse em que Deus está dizendo para o profeta Elias, volta pelo teu caminho. Qual foi este caminho de ida? Uma vez, um amigo me disse, quem anda descalço não deve espalhar espinhos pela estrada. Pegou? Quem anda descalço não deve espalhar espinhos pela estrada. Preste muita atenção em quem você humilha no seu caminho de ida. Porque se um dia você precisar voltar, serão essas pessoas que vão lhe socorrer. Ou não. Bom, se este vídeo fez sentido para você, por favor, ajude a espalhá-lo para que ele possa fazer sentido para mais pessoas também. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva logo e ative aí as notificações para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no ar. Que Deus te abençoe.